Música Tribunais Regionais Federais tem até o dia 16 para apresentar listas de candidatos às vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, encaminhou nesta quarta-feira ofício às presidências dos cinco tribunais regionais federais, solicitando as listas dos desembargadores interessados em concorrer às vagas abertas na corte. Com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro. As listas deverão ser enviadas até o dia 16 de novembro, organizadas por antiguidade e contendo nome, data de nascimento, currículo, termo de compromisso e autorização para exame da vida pessoal e profissional do candidato. O pleno do STJ vai se reunir em 23 de fevereiro para eleger os nomes dos desembargadores federais. A lista será submetida ao presidente da República, que fará indicações dos futuros ministros ao Senado. Para ser nomeado, o candidato precisa ter a aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e do Plenário do Senado.